Música Gente bonita do meu Brasil que ouve o programa Acorda Brasil das 6h às 8h da manhã pela Alfa Ritz Eu, Anildo Barbosa, o lindo, Deus está vendo, estou aqui nas barrancas do Rio Gavião Precisamente numa barraca que faz cultura, como é o nome da barraca, Beto? Barracão Cultural Barracão Cultural, aqui você encontra tudo de Luiz Gavião Gonzaga, desde Elomar, da Casa dos Carneiros, aos cantadores cordelistas Olha o cordel aqui, está bom? Xilogravura Xilogravura Artesanato, o que mais dentro? Xilogravura Olha aqui, é xilogravura, olha só A capa do cordel na madeira De Jota Miguel Eita, está vendo aí? Aqui se faz cultura, esse aqui é o dono É Beto Moraes Beto Moraes Paraibano, morador em Anagé, aqui nas barrancas do Rio Gavião Depois eu falo de outra poeta que está aqui Beto, qual é o intuito da barraca Espaço Cultural, como é o nome? Barracão Cultural Barracão Cultural Qual é o objetivo de você montar essa barraca na beira da estrada, na saída de Anagé Para todos os lugares, desde a Chapada Diamantina até a Paraíba Todo o Brasil, bom dia Unido, bom dia ouvinte Isso aqui, o meu intuito é resgatar a nossa cultura, né? Que, como você sabe, estava se perdendo E hoje ela está viva aí, aí vai não deixar a cultura morrer Eu tive essa ideia de fazer um acervo Criar essa barraca Criar a barraca, trazer do Nordeste, muitas coisas que hoje você não vê Tipo aquela malazinha, que é o Matulão, que o Luiz Gonzaga fala na russa O Matulão é essa aqui Aqui é a malinha que o Luiz Gonzaga fala É, eu trago no Matulão Quando eu cheguei, o cadeado era o nó Se eu sabe que o Matulão era o saco, o cadeado era o nó Olha a malinha Trazia do Matulão, só o quê? Trazia nada É, não trazia nada, só a fome Só? É Olha aqui Aqui é a mala feita de madeira Que o Nordeste A gente pegava o pau de arara E dizia, pensa o pai, pensa a mãe, né? E saia do Nordeste afora Olha aí, eu com a malinha Barracão cultural Agora, para falar a verdade Falando em poesia, eu estou ao lado de mais um grande poeta Ordemista, professor Fonzin de Anagé Ele é o autor da poesia que eu sempre declamo Eu sempre declamo, eu sempre toco no nosso programa Que é a chegada do primeiro helicóptero em Anagé Burocracia brasileira Se toma as da seca Professora da Luz aí no Rio Grande do Nosso, sabe disso E quem ouve o programa Acorda Brasil Fonzin de Anagé, é um prazer te ver aqui no Barracão Cultural Pois é, pô, você vê, né? Grande coincidência a gente ter encontrado aqui A vitória da conquista e outros lugares Passando na cidade de Anagé Na beira da pista Barracão Cultural Barracão Cultural Tudo do vaqueiro, história de Luiz Gonzaga De Lampião, fotografias, artesanatos Você encontra aqui, tá bom? O cheiro do sovaco de cada um Eu não to indo embora com o meu peixinho assado nas bares de um gavião Eu disse, é Maria, ele disse Parabéns Dona Maria Pela barraca é diferente Embaixo cachorro frio Ensino cachorro quente Cachorro que a gente morre, cachorro Ah, cachorro que a gente morre Que o cachorro debaixo da barraca Debaixo da mesa Então enquanto ele comia o cachorro Pelo que é diferente Obrigado Dona Maria Pela barraca é diferente Embaixo cachorro frio Encima o cachorro quente Cachorro que a gente morre Cachorro que morde a minha E você viu, apreciando a cultura A gente tá sempre fazendo isso Como uma poeta e amante de cultura popular Aonde a gente vê cordel Vê artesanato, chapéu de couro A gente para lá pra apreciar e valorizar nosso futuro Os arreios do vaqueiro Exatamente Então você como grande defensor e artista nordestino Sabe disso, sabe do que eu tô falando Dessa nossa paixão incondicional pela cultura popular Eita Aí eu digo desse jeito, ó Pra mim é grande alegria Olhar para os vegetais Das margens do gavião Os mais belos animais Ver fosinho de anagé Junto com Beto Moraes Obrigado galera Lá pra um poeta tem essa coisa do Pauviso O rapetista no seu caso Nosso caso não sei quando ele é isso Diferente Mas E tem aquelas saídas Fantásticas dos cantadores Sim Eu me lembro O cantador Não sei se foi o João Curiba Ele passou até agora no momento O nome Sim Mas que teve uma saída fantástica Que eu queria registrar aqui Que ele chegou Ele tinha feito um show Um dia apresentava Uma apresentação de repente E rapaz Quando ele desceu do palco Ele tinha perdido Não tinha nada Não tinha corte fogo Nada Aí o que que ele encontra Uma barraca de cachorro quente Sim Eu disse Não preciso comer cachorro quente Eu tô sentindo É agora que o Boa Neves começa Contou a história Pra mulher da barraca Ela disse Que não é nada não Se é poeta Sou Cuma o cachorro quente Por favor deixa um verso Que agradece Aí ele disse Qual o nome da senhora Já na beira da pista Barracão Cultural Barracão Cultural Tudo do vaqueiro História de Luiz Gonzaga De Lampião Fotografias Afezanaz Você encontra aqui Tá bom Com o cheiro do suvaco De cada um Tô indo embora Comer um peixinho assado Nas bares do gavião Eu queria dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Vizinho A casa amarela Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Vizinho Uma casa amarela Uma casa amarela